Com o Dr. Fábio sobre Lipedema. Tudo bem, Dr. Fábio? Boa tarde, Regina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. É Lipedema. Lipedema, isso. É um nome que, assim, a gente, às vezes, não associa, mas é uma doença, eu posso chamar assim, né? Exatamente, é uma doença. Que ocorre com alguma frequência, não? Muita frequência, Regina. Na verdade, ela comete uma a cada dez mulheres. O que a gente estima, no mínimo, cinco milhões de brasileiras tem isso aqui. É muita gente. Bom, vamos aos mitos e verdades. O Dr. Fábio vai mostrar pra gente como que é feita uma cirurgia de lipoaspiração, inclusive com instrumentos práticos. Bom, vamos começar a falar, a descobrir o que é Lipedema, que acomete as pernas, não é? Isso, é uma doença que acomete basicamente os membros, Regina. Então, pode acometer a coxa, joelho, pernas e braços. Braços também? Só que não o tronco. E o que essas mulheres começam a perceber, assim, é um acúmulo desproporcional de gordura nos membros, barriguinha magra e perna larga, sabe? E é uma gordura que, diferente da obesidade, ela começa a ter várias manifestações de inflamação. Então, dor, queimação nas pernas, fica roxas com facilidade, né? Os hematomas que a gente tá vendo ali. E, assim, ela tem uma piora progressiva, que depois a gente vai comentar. Mas, assim, é frequente a gente tirar dez litros das pernas. Eu trouxe uma caneleira de cinco quilos aqui. Dez litros! Imagina carregar isso aqui em cada perna, todo dia. Deixa eu ver, doutor. Isso é metade do peso. Seria isso vezes dois. Tá brincando. Então, é algo bastante incapacitante. Por isso que a gente tá dizendo que não é algo estético, mas algo de doença mesmo. Isso, numa perna. E aí, sente aqui. Em cada uma. Imagina isso. E, assim, imagina a angústia de você tentar eliminar esse peso através de dieta, academia, e essa gordura não sai. Isso só se acumula. Porque não é uma questão de... De obesidade. Exatamente. São dois mitos que a gente vai discutir hoje aqui. E nos braços também, doutor? Braços e antebraços. Então, assim, começa a acumular na região do tríceps e do antebraço. Deste jeito. Uma vez eu fiz uma cirurgia de cinco quilos nos braços. Dois e meio em cada um. Quer dizer, imagina conviver com isto. A gente vai entender um pouco mais, mas vamos começar entendendo os tipos. Exatamente. É uma doença? É uma doença. Ela foi reconhecida no Brasil como tal esse janeiro agora. Sim. A gente usa um código que junta todas as doenças que a gente chama de SID. Sim. Código Internacional de Doenças. E o SID-11, que é a última versão, foi adotado no Brasil agora em janeiro. Então, oficialmente, a gente pode dizer que no Brasil, o lipedema é reconhecido como doença desde este janeiro. Para as pessoas que são acometidas pela doença, é uma vitória. É maravilhoso. Porque muitas são muito incompreendidas, sabe, Regina? Porque a gente vai discutir isso hoje, mas elas são confundidas com pessoas obesas, com pessoas que fazem pouca atividade. Como se ela tivesse culpa de ter uma patologia. E mesmo para questões práticas, assim, para plano de saúde e tal, é importante ter o SID? Muito. Acho que é o primeiro passo. Sim. Muita gente me pergunta isso e não é tão automático, né? O fato de existir um SID, que o convênio vai passar a cobrir, porque o SID é uma regulamentação mundial, né? E aí cada país tem que fazer a sua. Então, o Ministério da Saúde vai ter que adotar esse SID como algo a ser incorporado no sistema de saúde público e privado também. É um processo, então, estar no SID é o primeiro passo? Esse é o primeiro. O próximo é o Ministério da Saúde. Quais são os tipos, então, doutor? Então, como a gente estava discutindo, acomete sempre os membros. Então, a gente pode falar tipo 1, é aquela pessoa que tem uma cinturinha fina e o quadril muito largo, né? Está cometendo quadril e culote. O tipo 2 já é uma gordura que começa aqui e já chega até os joelhos. Então, a gente está cometendo até aqui embaixo. No 3, a gente já está descendo mais 4 braços e 5 pernas. Então, se a gente pensar nesses desenhos, a gente sempre está falando das extremidades. Você percebe que não é aquela gordura abdominal, né? Exato. Então, a gente está sempre acometendo. E a pessoa pode juntar. Por exemplo, nossa, mas eu posso ter lipedema nas pernas e no braço? Sim, né? Quer dizer, 4 mais 5. Sabe o que eu posso ter na coxa e não ter na perna? Então, são diferentes combinações, mas todas nos membros. Nunca no abdômen. Vamos aos mitos e verdades, então, doutor. Doutor Fábio Kawamoto, é mito ou verdade que o lipedema pode causar dores e inchaços nas pernas? É verdade e é uma verdade muito dura para essas mulheres, porque além de elas terem um crescimento desordenado, ele é dolorido. Então, é aquela moça assim que diz, nossa, eu sou achata da caminhada, porque eu tenho toda hora que eu tenho que sentar. Imagina carregar isso todo dia e a pessoa ainda ter que fazer uma caminhada, uma atividade física, né? Então, existe um peso nas pernas, dor na palpação. Então, pode fazer massagem nas minhas costas, mas não aperta a minha perna que dói. Outro dia, uma paciente falou assim, nossa, meu pai veio conversar comigo porque achou que eu estava apanhando, porque eu estou sempre roxa. Ela falou assim, quase que brigou com o meu marido. De tão roxa que eu fico, ele achou que eu estava sofrendo violência. E não é. São equimóses espontâneas, assim. Quando inflama, a pessoa tem crise de hematoma nas pernas, sabe? Então, é verdade, é uma verdade dolorida e por isso a gente manifesta isso como doença. É mito ou verdade que o lipedema só acomete mulheres que estão acima do peso? É mito, né? A gente tem diversos exemplos. Pessoas muito magras no abdômen e com um acúmulo grande de gordura nas pernas e isso não sai. Pessoas que também, assim, às vezes pode ter concomitantemente a obesidade com o lipedema. Porque imagina você carregar um peso desse, é muito mais difícil fazer atividade física. Então, ela pode ganhar peso. Quando ela ganha peso, ela ganha no abdômen, mas ganha nas pernas mais ainda. Sim. E aí ela piora mais o lipedema. Então, uma coisa se mistura na outra. Mas obesidade é uma coisa... E lipedema é outra. Mas acomete sempre mulheres. Então, essa é outra verdade. Que, assim, é preciso ter estrógeno para desenvolver lipedema. Então, é uma condição de, assim, de 99,99% das pessoas que têm estrógeno são mulheres. Existem homens que têm estrógeno alto. Por exemplo, um homem que está tratando um câncer de próstata, um homem que tem testosterona baixa. Mas são as exceções. A grande verdade é que é uma doença mais feminina. A farmacêutica Gabriela conta como descobriu que tem lipedema e sobre a cirurgia. Inclusive, ela mostra fotos para a gente do antes e depois. Vamos ver. Oi, meu nome é Gabriela. Eu tenho 41 anos. Eu tenho lipedema. Meu primeiro contato com essa palavra foi em 2019. Até então, eu nunca tinha escutado sobre lipedema. Nem lido em lugar nenhum. Apesar de eu ser farmacêutica. E em 2019, meu marido colocou no Google minhas reclamações. E apareceu essa palavra. E ele veio me falar que ele tinha descoberto que eu tinha uma patologia. No primeiro momento, eu ignorei. Falei para ele que eu não tinha nada. Só que lendo o material que ele tinha achado na internet, eu vi que eu tinha. Porque todos os sintomas que falavam lá, eu possuía. Eu tinha dor nas articulações. Eu tinha roxos que eu não conseguia justificar. Dor ao toque. Até o diagnóstico, assim, eu sempre tive muita entorce. E aí eu procurava o ortopedista. Ele não conseguia entender por que eu tinha aquela inflamação localizada. Tratamento de celulite. Já fiz diversos. Sem sucesso. E quando eu descobri essa palavra, lipedema, eu comecei a entender que eu não tinha tanta celulite assim. Eu tinha fibrose. Que o tratamento do lipedema era mais específico. E eu, como farmacêutica, acabei estudando o assunto, aprofundando. E achei um médico em São Paulo que operava a patologia, operava o lipedema. E eu fiz a cirurgia em março de 2020. Retirou gordura desde o meu quadril até os meus pés. Até perto dos pés, né? Porque o lipedema não atinge o pé. E o pós-operatório é bem doloroso. A gente fica vários dias enfaixada, desenfaixa, enfaixa. É bem específico. Mas aí deu uns 15 dias e minha perna apareceu. Foi assim... Nossa, acho que o que eu mais faço agora é olhar para as minhas pernas. Porque além de eu gostar de olhar e ver o que eu estou enxergando no espelho, a minha desproporção, que eu tanto reclamava, porque eu estava muito desproporcional. Eu me sentia dois corpos em um. E hoje em dia não. Me sinto proporcional. Olho no espelho e está ok. E assim, eu estou feliz com o que eu vejo, sabe? Eu me sinto bem. E farmacêutica, né, doutora? Farmacêutica, da área da saúde. Eu vou dar o Instagram da Gabi, que é lipedema Gabi. Gabi com Y. Da área da saúde, desconheci o assunto. E olha que interessante, né? Uma pessoa magra, ela tem esse estigma nas pernas. Se a gente pensasse de uma maneira um pouco até simplista, a perna parece um tronco. A gente perde o contorno do músculo. E como a doença não acomete o pé, Regina, a gente vê uma transição abrupta. Então parece que tem um elástico no tornozelo, percebe? Então a gente não consegue ver a panturrilha. E se a gente reparar na parte posterior da coxa, vários caroços. Por isso que confunde com celulite, né? Porque a gente vê aqueles montes de nódulos. Mas na verdade não. É essa gordura inflamada tentando abaular a pele, né? O que me chamou a atenção é ela falar que agora eu vejo a minha perna. Olha só, ela estava escondida atrás de uma camada. Que coisa. E olha, por mais que treine, por mais que faça dieta, e aí você vem a frustração. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto emocional. Mas é super angustiante para uma mulher fazer direito, treinar, comer certinho e não sair dessa situação, né? E ela também usou outra palavra que me chamou a atenção, desproporcional. Você vê? Ela é super, super magra, Gabi. Só que a quantidade de gordura nas pernas é algo que é muito grande. Seis litros, sete litros. Em cada uma? Total. No total? Total. Mesmo assim, exato, é muito, doutor Magina. Vamos continuar com os mitos e verdades. É mito ou verdade que o lipedema pode piorar com o passar dos anos? É verdade, infelizmente. Porque a gente estava discutindo agora que ela começa com hormônios femininos. Sim. Mas a cada vez que essa mulher passa por mudanças hormonais, a doença piora. Então ela começa, muito jovem, com o quadro no estágio 1. A primeira foto, doutor, desculpa interrompê-lo. Dá pra ver bem a marca no tornozelo, parece que tem um elástico. Eu acho que tem um monte de gente aqui que está se reconhecendo naquela foto, porque a gente está falando de 5 milhões de brasileiras, né? Exato. Imagina assim, aí no nível 2, você percebe aqueles caroços na coxa? Sim. É a gordura tentando abaular a pele, né? E presa em caixinhas, em septos. Sim. No estágio 3, já tem deformidade de pele. Essa gordura começa a afetar a pele, piora a circulação dessa derme e ela começa a gerar flacidez. O joelho foi todo... Sumiu o joelho. Escondido. É, é outra característica. Nódulos na coxa, o desenho do joelho desaparece, esse garrote no tornozelo que está bem nítido na segunda foto. Muito. E na terceira a gente começa a ver alterações da pele. Sim. E no 4, se a gente reparar um pouco mais, o pé já está acometido. Ou seja, aí começou a ter problema de água, linfedema. Então, a gente estava falando até a foto 3 de problemas de gordura. Sim. Mas a gordura é tão grande, tão grande, tão grande, que começa a lesar todo o sistema de drenagem de água na perna, que chama sistema linfático. Nossa. E ela vai experimentando essas pioras a cada vez que ela teve uma mudança hormonal. Então, por exemplo, se ela começou a tomar pílula, quando ela engravidou, na segunda gestação... A vida inteira, mulher sofre alteração hormonal. Exatamente isso. Como é uma condição feminina a mudança hormonal, e cada uma dessas etapas é um gatilho para piora, isso piora ao longo dos anos. E não regride. Esse é o problema. Então, assim, essa mulher da foto 1, foto 2, foto 3, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo academia, ela pode até diminuir a dor. Não estou dizendo que a gente não deva comer direito. Sim, sim. Que a gente não deva treinar. Mas é que ela não experimenta uma regressão do quadro. Ela experimenta a melhora dos sintomas. Diminui um pouco a dor. E a locomoção fica extremamente comprometida? Você percebe? Então, por exemplo, uma paciente nessa foto 3, ela já teria que fazer de 2 a 3 cirurgias. Porque uma para tirar a gordura da panturrilha, 10 litros. Uma para tirar a gordura da coxa, 10 litros. Uma terceira para tirar a pele, mais outra cirurgia. E se você não tiver que fazer o braço. E essa é a importância do que a gente está fazendo hoje, é fazer o diagnóstico precoce, Regina. Porque na medicina, tudo que a gente trata no início, a gente resolve mais rápido. Claro. Mas à medida que a doença vai avançando, o tratamento fica mais complexo. Em todos os sentidos. É isso que eu te agradeço tanto. Porque a gente tem que diagnosticar no primeiro momento, e não quando a coisa já está muito avançada. Sim. Bom, vamos continuar com mitos e verdades. A mito é a verdade que mulheres que têm lipedema podem ter problemas de autoestima. Você imagina você ter uma frustração em relação ao corpo, uma dificuldade de disposição, né? Às vezes eu escuto cada história triste, assim, ah, eu não quero ir para a praia. Eu dou um jeito de brigar com o meu marido, porque eu não vou pôr shorts com uma perna dessa, né? A gente escuta assim, olha, eu não me sinto normal, eu preciso calçar uma bota, não fecha. Eu não consigo comprar uma calça, uma bota que sirva. O estranhamento com relação ao próprio corpo, né? Quanto mais eu treino, quanto mais eu me esforço, eu vou ficando mais esquisita. É. Estou cada vez mais magra aqui e cada vez maior lá embaixo, né? Então, a quantidade de ansiedade, depressão que isso desencadeia, e depois a gente vai falar um pouco sobre distúrbio alimentar, algumas meninas começam a enfiar o dedo na garganta para tentar emagrecer. Oh, meu Deus. Achando que tem uma ligação com a alimentação. Por isso que obesidade é uma coisa, lipedema é outra. E se a gente não deixar isso muito claro, elas tentam tratar como obesidade. E aí elas entram no roteiro totalmente destrutivo para o corpo, sabe? A psiquiatra Taki Cordaz fala sobre os transtornos que o lipedema pode ocasionar nas pacientes. Vamos dar uma olhada. Olá, eu sou o Taki Cordaz, do Instituto e Departamento de Psiquiatria da USP. Eu não acredito numa medicina sem uma interação ou sem uma visão de saúde mental, dada a frequência dos transtornos psiquiátricos da população. O lipedema é uma doença que nós, profissionais de saúde mental, em particular psiquiatras, temos pouco contato, porque me parece, parecia algo raro. E a partir dessa interação eu tive três surpresas. A primeira, a primeira minha grande surpresa, é que foi através dos estudos e das discussões dos colegas, eu pude perceber que este problema está presente em aproximadamente 11% das mulheres, que é um número muito grande. A segunda surpresa, o que me causou surpresa, foi perceber a grande quantidade de questões psicológicas e psiquiátricas que estão ligadas a essa população. Obviamente, a baixa autoestima, a insatisfação da imagem corporal, evitar se expor de público, quadros depressivos graves, muitas vezes, que necessitam de intervenção, além de psicoterapia, intervenção medicamentosa, quadros de ansiedade importante, a superposição com transtornos do comportamento alimentar, como anorexia, bulimia, e uma interação importante com obesidade, no sentido de diferenciar um diagnóstico do outro. A terceira surpresa, que é mais uma pergunta do que uma surpresa, é onde é que estão esses pacientes que têm tamanho sofrimento e tamanho estigma, que não estão sendo atendidos, que não estão sendo vistos pelos profissionais de saúde mental? Doutor Tach Cordaz, perdão me confundir, porque o nome me pareceu, é um nome feminino, me desculpa, o Instagram do doutor Tach Cordaz é arroba Tach Cordaz, do jeito que fala, T-A Cordaz com S no final. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelo seu tempo aqui conosco. E o professor Tach trouxe uma coisa muito importante, você percebe como o que a gente achava que era um problema de panturrilha tem todo um reflexo emocional, de autoestima, de capacidade de se locomover, e é por isso que a gente tem se esforçado muito para que esse tratamento seja com várias especialidades, um psiquiatra, uma nutrim, um cirurgião plástico, uma endócrino, um gineco, que a gente estava falando de hormônio até agora há pouco. Exato. Então, uma das abordagens que eu tenho tentado divulgar muito é essa integração de vários especialistas se dedicando a isso. Então, a gente precisa trazer muito isso para dentro da medicina também, sabe? Não só as mulheres que não conhecem esse nome, os médicos também não. E isso é algo muito grave, sabe, Regina? Porque se o psiquiatra não conhece o endócrino, o gineco... Como é que você consegue essa junta médica para tratar? Se Deus quiser, isso vai evoluir. Olha só, anorexia, lipedema. Esse caso é uma paciente americana que ela tem falado muito sobre isso, batendo muito que lipedema é uma coisa e a verdade é outra, porque ela sofreu muitos anos de anorexia, essa é uma fase que ela estava bem descompensada, quase morreu de anorexia, e olha a perna dela. Então, por mais que ela, nesse caso, pare de comer e entre num quadro de inanição, de quase morte... A doença não regride. Não regride. Não é preguiça, a gente tem que tentar tirar a culpa dessas mulheres. Olha, se você fosse para a academia, isso sai? Não sai. Se você parasse de comer, isso saia? Não sai. Nossa, e vai contaminando todas as áreas da vida, doutor Fábio. Percebe a gravidade que isso impacta, né? Então, eu acho que assim, essa foto, ela é uma foto que a paciente faz muita campanha na internet dizendo, olha, conheço o lipedema, porque é uma questão muito importante. Temos mais um mito e verdade. É mito ou verdade que é possível ter lipedema nos braços? Isso. Então, você percebe como isso pode acometer membros, né? Até o momento a gente fala assim, abdômen em princípio não, braço sim. Então, aquela mulher que fica o tempo todo roxa no braço, começa a ter vários nódulos, dor à palpação, peso. Uma coisa que eu vejo muito raramente, sem ser lipedema, gordura no antebraço. É muito difícil alguém engordar aqui, né, Regina? É mesmo. Concorda? Com dificuldade de calçar um relógio, de tanta gordura que tem no cunho? Pode ser lipedema. Pode e deve, muito provavelmente. Com que idade, eu estou pensando assim, quem tem meninas em casa e tal, com que idade que a gente pode já começar a prestar atenção e de repente chegar ao diagnóstico de lipedema? O início dos sintomas, como depende de hormônio, começa com a menstruação. Então, aquela menina que começa a ter 12, 13, 14, isso vai se agravar quando ela começa a tomar anticoncepcional, porque isso tem a ver com hormônio, e aí ela começa a criar alguns estigmas. Claro que no estágio 1, como a gente falou, é mais difícil de reconhecer. Sim, sim. Mas isso que você falou é super importante, porque imagina uma mulher que já tem esses sintomas e tem uma filha mulher, e que ela pensa assim, como é que eu faço para minha filha não trilhar esse mesmo caminho. É hereditário? Tem um componente grande hereditário. Dois terços das mulheres que nos procuram, tem histórico na família. Fala, minha avó é assim, minha tia. Temos perguntas do pessoal de casa e o doutor Fábio vai exemplificar para a gente como é feita a cirurgia. Um minutinho que eu já venho. Prontinho aí, doutor Fábio? Prontíssimo. Bora lá, então. Estou aqui para aprender. Olha, o que a gente recomenda é que essa mulher inicie uma atividade física regular, uma alimentação saudável. A gente chama a Regina de alimentação anti-inflamatória, que é diminuir o álcool, açúcar, farinha de trigo e leite de vaca. Perfeito. Esses alimentos tendem a piorar a inflamação e a dor. Quando ela consegue fazer a lição de casa, entre aspas, segundo o consenso americano, o único jeito de tirar essa célula doente do corpo é retirando ela literalmente. E aí, uma das maneiras de retirar é o que a gente vai fazer uma pequena demonstração aqui, que chama lipoaspiração. Então, o que é uma lipoaspiração? A gente começa com pequenas incisões, só 3 milímetros. Então, não é uma grande incisão na pele, são pequenos furinhos e, sob essa incisão, a gente coloca uma solução em que a gente põe anestesia local para não ter dor, adrenalina para não perder sangue e soro fisiológico. Então, a gente aplica isso sob a pele antes de começar a cirurgia. 3 milímetros é... Quando a gente faz isso, a gente consegue aspirar gordura em grande quantidade. E aí, a gente usa cânulas de 3 ou 4 milímetros que sugam essa gordura que estão lá naquela região que a gente estava olhando. Então, a gente aspira através de movimentos em leque para que essa gordura vá saindo das regiões que a gente quer tratar. Olha! Só que, o que acontece numa lipoaspiração é que a gente está removendo a gordura, só que a gente tem que assumir que aquela pele vem colher. Porque você imagina um braço com muito volume, eu fiz um pequeno furo, retirei 2, 3 litros de gordura daquele membro... A pele fica? E a pele fica, porque eu não estou cortando e removendo. Exato. Então, existe a possibilidade da pele ficar flácida após uma lipoaspiração. Então, a gente tem que estimular a produção de colágeno para que haja uma retração dessa pele. Uma das maneiras possíveis de você encolher uma pele é aquecendo ela. Quando você esquenta a pele, ela reage produzindo colágeno. E aí, ela vai, ao aquecer, retrair. Tá. Como é que a gente pode esquentar a pele? Uma possibilidade é usando laser. Laser é uma luz. Só que essa luz, quando interage com gordura... Tem alguma coisa aí? Tem aqui. Para eu ver? Uma manteiga. Ah, tá. É que eu estava do lado de lá e não estava vendo. Você não está vendo. Então, eu vou vir para cá. Aqui, pega. Ah, não. O senhor continua e eu fico aqui. Ó, então a gente vai... O senhor é pelo respeito ao cargo, tá? Não estou tão velhinho assim. Conhecimento. O que a gente está fazendo? A gente está aplicando uma luz que ela interage com a gordura. Isso se chama cromóforo. Então, a luz, ela escolhe o nosso alvo. Nesse caso, o nosso alvo é a gordura para que a gente aqueça ela. E como é que essa pele que está sendo aquecida vai reagir? Produzindo colágeno. Mas a gente está, Regina, perto de 140 graus aqui nessa ponta do laser. O risco altíssimo de queimaduras. Eu ia falar, testa em mim e tal. Já pensou? Não, você vai me xingar. Nem pensar. O que vai acontecer se eu aquecer em demasia é uma queimadura. Como é que eu sei se eu estou aquecendo da maneira correta e na temperatura correta? Monitorando a temperatura. Aqui. Esse é um termômetro chique. Ela está captando a radiação infravermelha que está sendo irradiada dessa temperatura e está transformando isso em uma imagem. Essa imagem está me dizendo, olha, essa temperatura é de tantos graus. A distribuição do calor foi de tal maneira. E aí, quando eu chego no meu alvo, eu consigo aquecer uma pele e remover a gordura sem machucar essa paciente. Então, existe a possibilidade de tirar gordura, a possibilidade de encolher a pele e a possibilidade de fazer isso de uma maneira correta sem que ela tenha uma queimadura no pós-operatório. Então, essa é uma possibilidade. Em casos maiores, naquele estágio 3 ou 4, mesmo assim, com essa tecnologia, a pele talvez não encolha tudo o que a gente queira. Então, aí eu vou precisar fazer uma remoção cirúrgica de pele. Isso, que aí são as retiradas mesmo de pele. Aí pressupõe uma incisão maior mesmo. Mas até um caso 2, dá para a gente trabalhar de uma maneira bastante tranquila desse jeito. E isso, obviamente, isso é centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Um dia no hospital, ela dorme no hospital. E aí, depois tem toda uma reabilitação que a Gabriela pincelou, de drenagens linfáticas, de malhas que ajudam a pele modelar. Existe chance da doença voltar? Então, nas áreas que a gente retira, não. Essa é a boa notícia. Ah, que maravilha, doutor Fábio. Essas células que são removidas, elas não são repostas. O que não quer dizer que se essa pessoa não fizer exercício e não comer direitinho, não vai engordar em outra parte do corpo. Claro. Mas assim, a boa notícia é que não volta. Existem estudos alemães e britânicos com seguimento por 8 anos. Daqui a 8 anos a gente liga para a paciente e diz, e a tua perna? Eu falo assim, não, não voltou a ter dor. Ficou uma história do passado. Olha, com, não só esteticamente falando, mas com menos peso, menos dor, menos roxa. Então, a perna é mais funcional. Outra relação dela com o corpo. Agora é isso, a autoestima. Não, a relação, assim, corpo e cabeça está tudo junto, né, doutor? As pessoas querem viver sem dor, viver mais bonita, viver com mais qualidade. Com saúde, né, física e mental. É isso mesmo. Temos perguntas? Vamos depois para as perguntas? Vamos para as perguntas? Então, vou conversar com a... aí a gente senta direitinho, vou conversar com a Gabi e já venho. Temos agora perguntas do pessoal de casa sobre lipedema. Muito interessante essas técnicas de tratamento. E a gente não... quando a gente visualiza, a gente entende melhor, senão a gente não consegue entender. Sim. A pergunta veio da Júlia. Apesar de ser super ativa, praticante de exercícios físicos e estar magra, eu tenho muita celulite e flacidez na panturrilha e nos culotes. Sinto muitas dores também. Pode ser lipedema? É, Júlia. Eu acho que a palavra-chave que me chama atenção é a dor. Porque imagina assim, a gente pode ter um pouquinho mais acima do peso ou não, mas gordura que dói não quer dizer obesidade, né? Então, muito provavelmente, a gente está falando de lipedema sim, eu precisaria entender um pouco melhor. E aí ela procura que médico? Olha, é... algum médico que entenda de lipedema. E não existe hoje uma especialidade que abraçou isso de uma maneira específica. Então, alguns ginecologistas entendem, cirurgiões vasculares também, alguns plásticos. Nossa, então ela precisa fazer uma pesquisa. É, ela precisa ver na cidade dela onde existe um especialista perto e se ela quiser entrar em contato comigo, eu ajudo a procurar alguém de confiança para indicar para ela. Mas pode ser que sim, né? Quer dizer, uma pessoa que já faz a lição de casa e que tem muita gordura nas pernas e tem dor... Exato. Eu acho que é possível sim. Próxima pergunta. Deu uma travadinha e a gente espera um pouco para entrar. Se fosse uma... se alguma especialidade médica fosse abraçar essa causa, seria qual, doutor Fábio? Olha, hoje eu acho que é difícil, porque eu acho que assim, como a gente estava discutindo, a gente precisaria de uma abordagem de várias especialidades. Muitas procuram cirurgião vascular, porque como a gente está falando de perna, às vezes ela confunde com varizes e tem excelentes vasculares que entendem sim de lipedema. Tá. Mas eu acho que diferente de outras doenças, essa ainda ninguém abraçou. Não é uma especialidade, né? Eu acho que vai ter que somar um grupo de bons médicos para isso. A Juliana diz, quantos litros de gordura é possível retirar numa cirurgia para lipedema? Existe alguma contraindicação? Excelente. A gente pode retirar, Juliana, de 7 a 8% do peso em litros de gordura. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 7 vezes 7, 49, 4,9 litros. 8 vezes 7, 56. Então, 4,9 a 5,6 litros a cada cirurgia. Se eu precisar fazer uma cirurgia de 10 litros, é muito mais seguro eu fazer duas de 5 do que uma de 10. Então, a contraindicação é, primeiro, ver se essa pessoa está apta para fazer uma cirurgia. Quer dizer, se ela está saudável, fazer um bom pré-operatório. E segundo, dimensionar essa cirurgia de modo que ela não fique tão grande, tão perigosa, tão agressiva. Tá. Mais uma pergunta da Ingrid. Eu tomo anticoncepcional há 16 anos e acredito que tenho lipedema. O anticoncepcional pode piorar o problema? Me sinto bastante inchada na TPM também. Pode. Assim, como a gente está falando de uma doença que é hormônio-dependente, quanto maior for a carga hormonal dessa mulher, maior a chance disso acontecer. Então, avaliar junto com o ginecologista dela, mas eventualmente, se houver outro método contraceptivo que ela possa usar que não seja de hormônio no sangue, é melhor. Talvez seja melhor um DIU, né? Um DIU, preservativo, né? Porque aí vai deixar de afetar as pernas. Eu conversei, tive a honra de conversar com o doutor Fábio Camamoto. E ele está no Instagram como drfabiocamamoto. Camamoto com K. Mas ele tirou foto pro nosso Instagram que eu vi, então vai ser fácil encontrá-lo no Instagram do arroba Gazeta Mulheres. Mas o Instagram do doutor Fábio é drfabiocamamoto. E tem também o Instagram Lipedema Brasil, que também tem um site que é Instituto Lipedema... Ah, eu estou sem UTP aqui. Instituto Lipedema Brasil.com.br. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Foi uma alegria. Sempre à disposição toda nossa, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.